Opa, e aí galera, beleza? Então trago aqui mais uma jornada 365. Antes de mais nada, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem o sininho e não deixem de ir lá se inscrever, beleza? E me ajudar também no Padrinho, que vai ser muito importante para poder estar trazendo aqui conteúdos incríveis. Bom, como estamos no final do quadro, uma coisa que é legal estar comentando e estar trazendo aqui, não sei se vocês ouviram falar de um termo chamado Art Libertum. Art Libertum é uma expressão italiana que é muito usada, inclusive, em notação musical. Por exemplo, quando eu quero escrever uma peça ou, no caso, quando eu quero deixar a pessoa livre, a bel prazer, para poder tocar do jeito que ela quiser, isso dá uma liberdade tremenda, mas ela tem que respeitar o que a melodia está pedindo. O que eu quero dizer com isso? Eu dei total liberdade. Quando a gente dá liberdade total para as pessoas, ou quando a gente... Eu até vou dar um exemplo, outro exemplo, quando a gente fica, sabe, como Deus fez a gente nu, pelado, praticamente, sem roupas, a gente fica livre para fazer, entre aspas, o que quiser. Entre aspas. A liberdade é uma coisa que é conquistada. O compositor, ele garantiu e dá essa liberdade. Quando eu vejo, por exemplo, eu dei esse exemplo agora, é uma liberdade, entre aspas, criada pelos homens. Isso nos tempos antigos. Hoje é diferente. O que a gente é mais livre, por exemplo, é livre, por exemplo, na forma de falar, na forma de expressar. Mesmo que a gente utilize palavras que soassem negativas, que diz o PNL, Programa Saúde Neuro Linguística, que é uma coisa que eu acho interessante e me chama muito a atenção, essa visão de mundo, em que as pessoas tendem a não saber usar a liberdade que tem. E o que acontece, ela é perdida. Ela é tirada. Então, uma dica que eu dou. Quando você tem uma conquista, uma liberdade que foi ali conquistada, ou um poder, ou uma habilidade, ou algo, utilize até o máximo. Utilize até o máximo e faça disso a seu belo prazer. Pra poder falar o que pensa, mas falar com responsabilidade. Porque, se você não souber ter responsabilidade, essa liberdade ali é tirada. Esse poder ali é tirado. E é uma pena dizer isso, mas é verdade. Então, você tem que entender isso. E mais. O poder, quando você dá a uma pessoa o poder, o X poder, o X poderidade, é aí que se é revelado o que é de verdade a pessoa, a natureza da pessoa. Portanto, pense nesse sentido. Quando você vai fazer esse tipo de coisa. Tá? Esse é um segredo, acho que universal, mas que foi me revelado. Quando fui ver essa palavra aí também, eu fui pensando nas palavras de um amigo meu, colega youtuber, eu entendi esse ponto de vista. E fiz questão de poder estar compartilhando esse insight, esse pensamento, e essa sacada boa. Usem seus poderes como total responsabilidade. Já falei aqui várias vezes, inclusive, uma frase de Peter Parker, ou do Stan Lee, que foi falado pelo Peter Parker. Grandes poderes têm grandes responsabilidades. Uma elezinha pelo Ben Parker, que é o tio do Peter, que adotou essa frase, e se lembra, pelo resto da vida. Então é isso. Um forte abraço, e até a próxima.